Há quatro meses atrás, o que era simples se tornou algo muito desejado em meu coração. Quando eu soube que o escuto ia voltar, meu coração explodiu de emoção. Eu estava muito sedenta por isso. Não é a mesma coisa que a gente estar em casa. E eu vim sem medo. Eu sei do cuidado que a igreja tem. E aqui, quando eu cheguei, fui totalmente surpreendida, porque supriu todas as minhas expectativas. O cuidado e a atmosfera. Foi algo surreal. E eu saio daqui abastecida, com o coração cheio de gratidão por tudo que Deus fez. E eu sei que você é só o início de tudo que Ele vai fazer.